E aí galera, vídeo do central galera Mais um vídeo para vocês de reviews Eu acompanhei alguns pedidos que estavam sendo feitos nos comentários É difícil seguir todos, como vocês estão vendo São muitas revistas, muitos gibis para fazer review Então eu resolvi fazer resenha aqui de dois materiais que estavam sendo muito pedidos São materiais baseados em livros, são adaptados de livros para as HQs Eu separei primeiro Guerra dos Tronos, do George Martin Primeiramente eu preciso falar para vocês que eu não li o livro Eu não acompanho a série que passa na HBO Então eu vou fazer o review com base até o volume 3 Que esse aqui é o volume 3, foram lançados 3 volumes pela editora Leia Ainda faltam outros volumes Mas o meu foco vai ser principalmente e exclusivamente A essa publicação aqui e não o seriado que eu não acompanho E também não o livro É uma adaptação feita pelo Daniel Abraham E os desenhos do Tommy Patterson O Patterson, porque é com Pá, é P-A Não sei se vai pronunciar Patterson, mas enfim Caras, eu achei bem complicado de entender essa história aqui Ela é muito envolvimento de muitos personagens São vários nomes E eu não tive muita paciência para ler Eu achei a leitura muito truncada Essas conspirações, traições São legais e tal Mas eu achei a história muito confusa Eu não sei também se é porque os volumes são lançados de tempos em tempos E você acaba esquecendo um pouco do que aconteceu Apesar de ter aqui uma sinopse do que aconteceu na edição passada Eu acho que a história não consegue Eu não consigo ficar preso à história, sabe? Eu não sei como é no seriado Se os personagens são mais facilmente identificáveis Se vocês conseguem ter uma maior visualização E marcar o nome dos personagens E entender toda a trama Nos quadrinhos me pareceu muito confuso Eu sei que é o Stark, a família Stark Que são os principais ali E tem toda aquela trama envolvendo traições Tem aquele anão, que é um cara muito esperto Tem alguns bons momentos Mas eu acho que é uma série muito parada Não tem cenas de ação São muito poucas cenas de ação Pelo menos nos quadrinhos aqui Eu vi muito São basicamente de cada 100 páginas Você tem uma cena de ação, sabe? É muito pouco isso E são cenas Mesmo quando são cenas de ação São cenas curtas Apesar de Das cenas de ação ser bem trabalhadas Ter um bom mote explicando isso daí Eu sinto que a história não anda São muitos diálogos Diálogos, de certa forma, até confusos Eu também assumo a minha parcela de culpa aí De não ler com mais calma, sabe? Não me focar mais Falar, cara, vou te tirar uma hora pra ler isso aqui Eu leio meio, de certa forma, um pouco rápido Sem dar tanta atenção E no final das coisas eu olho Ah, cara, uma história legalzinha Mas eu fiquei um pouco perdido Mas quem é esse cara e quem não é? Então a história eu acho bem confusa Essas tramas conspiratórias Que tem em Guerra dos Tronos A arte é uma arte legal Mas eu vou falar pra vocês Eu prefiro Os desenhos em preto e branco Vou mostrar pra vocês Eu acho que a colorização Não porque ela é mal feita Nem nada disso Mas eu acho que não Não casou bem Assim, não ficou legal Quando você compara Com a Com a arte preto e branco Que é mostrado aqui nos extras Vocês vão ver aqui São extras bem legais São bastante extras Mas eu gosto Olha aqui Deixa eu ver se eu consigo Achar páginas completas Eu só vou ter páginas dos personagens Espera aí Nesse aqui só vai ter páginas dos personagens Mas olha aqui Os desenhos são bem legais E eu acho que quando você Coloca a colorização Ele acaba perdendo um pouco da graça Então, galera, é o seguinte Eu acho que ficou muito truncado É difícil você identificar Alguns personagens De tantos personagens Que são envolvidos nessa trama Eu não sei como é no livro Eu não sei como é no seriado Mas não é um material Que me agradou Mas também não é um material ruim Que eu falo Nossa, que lixo É truncado Eu leio Mas eu preciso me recordar Depois da história Eu tenho que ler duas, três vezes A sinopse Pra tentar recordar Do que realmente aconteceu Então, pra esse material aqui Eu dou uma nota sete Eu não tô falando Como eu falei da série Eu sei que ela tem muitos fãs Mas esse encadernado aqui Eu acho um pouco confuso Não sei se ele retrata muito bem O que é passado no livro E no próprio seriado Que eu sei que é um sucesso Ah, e com relação à Mulher Pelada Que aparece muito pouco Eu sei que no seriado A HBO aparece bem mais Aqui é bem mais fraco Outro material A Percy Jackson E os Olimpianos Aqui foram publicados também Três volumes Pela editora Intrínseca É uma adaptação Feita pelo Robert Venditti E a arte de Atila Futaki Também é uma adaptação de livros No caso, esse aqui Em vez de ganhar seriado Ganhou filmes Tem uma série de filmes Eu, particularmente Acho uma história divertida É uma história mais simples Não é tão truncado Que nem A Guerra dos Tronos É uma história linear Divertida Ele traz bastante elementos Da mitologia O que é legal Ele faz algumas adaptações Até algumas licenças poéticas Que são bem legais Do autor Pra tentar introduzir na história Fazer com que a história Se desenvolva da melhor forma Então eu diria De forma abrangente Que eu estou falando desse material Como eu estou falando desse volume Estou falando de outros volumes E eu estou me focando Exclusivamente também As HQs Como eu falei Não vi o livro não E não vi o filme Eu achei que foi bem desenvolvido As histórias são divertidas Não é nada fenomenal Eu sei que também Tem os seus fãs Pagam pau pros livros Nossa, os livros são sensacionais A HQ A HQ Eu acho uma boa história Uma história divertida Que vale a compra Você consegue achar esses materiais Ambos os materiais Em Meg Stories Basta vocês procurarem Aí no Buscapé Guerra dos Tronos Ou no caso aqui O Percy Jackson E os Olimpianos Que vocês vão achar Então é uma leitura Que entretém você Que coloca você Num ambiente legal Da mitologia Que deixa você Interado sobre algumas coisas Envolvendo seres mitológicos Deuses A relação dele com os humanos E traz bastante informação Acho bem cultural Esse gibi aqui E é uma leitura Que satisfaz Vale o dinheiro investido Então eu deixo a dica Pra vocês E eu dou pra esse material Aqui uma nota 7,5 Ah, deixa eu mostrar Um pouco da arte pra vocês A arte é bacana Deixa eu mostrar Ó, pelo que eu tô vendo Atrás aqui São seis volumes Foram publicados até agora Três deles O próximo vai ser A Batalha do Labirinto Não sei se eu tô conseguindo mostrar Tem uns desenhos Que são convencionais Mas eles são suficientes Pra abordar a série Então galerinha Eu deixo a dica Pra vocês aqui Quem leu os livros De ambas as séries E também tá assistindo O seriado Deixa os comentários Pra vocês aí E se vocês também Leram esses materiais Tenta fazer um paralelo Nos comentários aí Eu fiquei curioso Da opinião De quem leu Pra saber se realmente Eu que me decepcionei Principalmente com Guerra dos Tronos Ou se a série É realmente boa Enfim Se os quadrinhos adaptaram Bem ou não Galerinha Um abraço pra todos E até mais E até mais E até mais E até mais